Lobisombo? Sim. Eu não acredito. Oh, mas tá. Agora ele não morre no lugar, nem com uma peste. Só vai morrer nos matos. É uma peste. Engraçado, que tu fala que mata lobisombo, mas eu nunca vi. Hã? Não, porque os que eu matei, você não está rapido. Agora eu quero que você esteja aqui, pode rastrear o sangue dele, o sangue dele. Agora tem a goa, vai morrer longe. Eu dei uma forçada no titelo dele, assim, não chega a ver. No titelo. Matou? Oh, mas tá. E o meu ai não se arrota aí, eu saio catando carro com ele aí. Amarro a peste da lanterna. Coisa... Coisa descarregou. E tu tinha coragem de ir atrás dele a noite? Oh, mas tá. Eu? A noite? Agora lá. Tu é doido. Eu não posso acreditar não. Tá. Tu tinha coragem? Tinha coragem. Se tu ver, tu tem coragem? Depois de esquentar o sangue, eu vou dizer a você, eu meio brigadeiro. Eu só paro, eu só paro para acender o cigarro. E ele, e se for daqueles que acende o zóio? As tochonas no zóio, que nem tu disse que tem uns que tem o zóio ver. Tem, tem uns que tem o zóio. Ave Maria. E aquele dali é a bestafera dos infernos. Aquele dali é você metendo o dedo do olho direito e ficando coido mesmo. E você pá, e ele do olho aberto. Não fura não? Não fura. É pior do que o jacaré, mano. De longe você pensa que você... Hã? Você pensa que está vendo os olhos dele? Hã? Ele está iluminando você. Daqui ele está iluminando você lá. É mesmo? Oh, tu é doido, mano. Esse daí é do perigoso. Esse é do perigoso. E tem uma coisa, nessas luas em ti daí, agora você vai ver. É verdade que o lobosão tem os dentão? Oxe, tu é doido, os lápis. Chega passa assim no canto da boca, no rio, no dedo de pôr. E a azureia? Ah, que maria. Tu é doido, mano. O cabo é que nunca viu o lobosomem. Se ele vê. Hum. Se ele tiver... Se ele tiver o coração fraco, ele morre. A azureia dele é para baixar assim, né? Pendurar, né? É. É. É perigoso. É mesmo? E tem uma coisa, não deixa nada não. Quem pegar gato novo, cachorro novo, bacuri novo. Esses coelhos aqui. Se ele pegar, não deixa nada. Ah, então não faz perigo, não. O que? Ô gente, só pega coisinha nova, gato novo. Não, não. Coelho. Tá. É o que ele ia ser agora. Tu acha que se ele achar maior, ele vai deixar ele pegar um grande para pegar um pequeno? Por que que ele enfrenta a gente? Mas ele enfrenta a gente. Lobisomem? Sim. Agora, homem, você... Ah... O lobisomem já te enfrentou? Ô, mas agora lascou. Tu é doido. Tu não falou que quando chegou ele correu? Correu o quê? Correu para a riba dele. Agora foi porque eu caminhei para a riba dele mesmo. Mas ele não se inventou não. Quando ele quis virar as caixas, eu disse lá a roça dele. Ele pegou no títelo e pegou. E se tu encontrar um? Hã? Se tu encontrar um? Homem, se eu encontrar um, só se eu vinha ali. Só se eu tiver a desarmar. Agora se eu... Eu vou até pegar a minha roçadeira com a mão dela. Tá vendo? Estou vendo. Estou vendo ali. Estou vendo ali. Estou. O ovo está lá dentro. Em cima da paredinha lá do bolo. É, o ovo está lá dentro. Vem em cima lá, ó. Vou até pegar ela aqui, ó. Não, pega ela para eu trazer para cá. É que o ovo está lá dentro. Olha aqui, ó. Oxe, tu é doido essa roçadeira. Aí já teve o títelo de bicho. Não, essa daí eu vou dizer a você. Ela já viu o títelo de bicho. O quê? Já. Como é que tu faz? Olha aqui. Olha o suje de sangue, oi. Você está com suje de sangue, oi. Não está dizendo a você. Ainda é do que eu matei. Pum. Oxe. Ó, ó, ó. Aí depois pega no títelo dele aqui. Hã? E pode chamar. Agora segura. Segura. Porque também se você der um supapetona. Essa roçadeira melhor, já fecha ela agora. Olha a cola que ele derrubou. Dali a espirinha. Ele levando esse supapado. Leia as pingas já no títelo dele. Eu vou botar até lá dentro. Rapaz. Hã? Nessa lua enchida aí você vai ver uma coisa. Porque vem escuro. Você fica. Qualquer coisinha que você vier. Aí você fica saindo para o lado de fora. Que aí. Ou vem para aqui. Meia noite me acordar. Se acordar eu. E ele vem descendo aí. Que aí. Aí você vai pegar descendo. Repara, eu vim o quê? O que? Você não sabe, senhor? Vim meia noite de lá. Se acordar eu aqui. Fazer o quê? Se acordar eu. Para contar a história. Ah, eu vim aqui da boa noite. E você. Quando for cruzando aí, ele vem descendo aí. Que aí. E eu venho para quê? Para se acordar eu. Aí você vai tomar no papilho. Para que Tiringa? Para se acordar eu, porra. Para conversar bosta, homo. Chegou aqui atrás. Mandei para a rua. Três horas da manhã. O que foi? Buscou um veterinário. Veterinário? Sim. Para quê? Os botes estavam cagando redondo. Oxe. Vai para a puta que pariu. Vai te arrombar, meu cheiro. E aí? Aperdou aperreado. O que foi? Tem veterinário para controlar. Controle de merda. De bosta. Não sei não. Será que o senhor que... Quem? O senhor é o corretor. É quem ia correr atrás. Está eu. E o senhor que sabe. Era que mandou. Era que mandou. Mandou o quê? Eu ia atrás do veterinário na rua. Para quê? E o que foi? Eu pensei que era o cuspidor ali que tinha parido. Eu disse que não pariu. Aí eu pensei logo nele. Eu disse que não. Ainda me alicensei para me arrancar para lá. E o que? O que está acontecendo? Os botes estão cagando redondinho. Homem me deu a raiva da miséria. Sinceramente. Os botes estão cagando redondinho e redondinho igual aos coelhos. Sim. E os coelhos estão cagando redondinho e redondinho igual às liamas. E as liamas estão cagando redondinho e redondinho igual aos bodes. E a pessoa não gosta desse? Tem que entender? Isso eu não falei. E você está ficando idiota também que nem ele. E não sei não. Eu sou besta de ir para a rua. Sabe o que é que eu podia levar lá? Uma pataca de tiro do veterinário. E você está fazendo deus idiota. Homem, isso não só dói não. Homem. Mas deixa eu te falar. Era só para a boca. Olha aí. Ixi. Tu e eu. Levanta aqui. Olha lá a bosta. Quando eu vi. Quando eu vi. Eu digo o miserável do lobisomem. Como foi? Quando eu vi ele. Estou te falando desmantelado. Eu digo o miserável do lobisomem. Olha aí. Do que? Do lobisomem. Como é o nome? Lobisomem. Como é o nome, Tiringa? Lobisomem, rapaz. Lobisomem? Ah. E como é o nome? Lobisomem. É, rapaz. Lobisomem. Como é? Lobisomem. Fala aqui perto. Lobisomem. Lobisomem. É da jureona do zonior. O farol, digo ele. E o nome dele é o que? Lobisomem. Lobisomem. Entendeu, galera? E tu falou que eu vim fazer o que aqui? De madrugada? Atrás de um veterinário na rua. Meia noite. Para vim aqui. E o que é que está acontecendo? O botão cagando redondo. Tá? É. Não é um negócio mesmo para invocar mesmo. É para chafurdar mesmo, né? Agora pronto. Um negócio desse aí agora eu... Sabe quem se arromba? Eu estou vindo. Por quê? Por quê? Tem que ficar aqui. Aí se eu escapo do Lobisomem não vem... Aí vem ele. Me se acordar meia noite. Vem o quê? Me se acordar meia noite. Aí... Vem o quê, Tiringa? Aí vem ele de lá. Para fazer o quê? Para me se acordar aqui meia noite. Me se acordar. Se eu sair para ir dormir no cerro do Lobisomem, ó. Aí é uma brigada da vida. Aí você vai me se acordar cedo. Aí não posso dormir. E tu não... Não dorme de jeitinho. E tu não vai... Tu não é o brabão? Tu não tem... Não, tá. Tu não vai dormindo e não tem coragem de dormir no cerro do Lobisomem, não? Sim, você dormindo, você... E o cara dormindo e o cara vê as coisas, não sei? Mas tu não é o bichão? Tá. E tem bichão e o cara dormindo? Lobisomem não existe não, Tiringa. Agora lasco o mementão da rapa. Tá bom. Lá nessa daí. Lobisomem? Não. Existe? Não, existe não. Lobisomem? Não, tá. Existe. Você vai saber no dia que você ia me se acordar aqui meia noite lá para cá? Que você vinha aí, que ele vinha descendo aí. Aí... Aí você vai ver. Lobisomem? É nada. Existe? Não existe nada. Pera aí, pera aí. Ô Tiringa. Existe Lobisomem? E quem vai que deixa você que não existe? Eu vou perguntar só mais uma vez. Tiringa. Lobisomem existe? Isso é ingruda. Existe. Existe. Lobisomem? Não, não é nada. Azuleu não deixa a me... Azuleu não dá perto. Tu já viu Lobisomem? Eu já... Enquanto eu não já matei... Tu sonhou... Quantos o que? Matei quase três aqui. Tu matou? Eu matei três aqui. Lá embaixo. Lá no galpão. E tu não tem... Tu tem alguma coisa para provar? Hã? Algum... Eu tenho a minha roçadeira aí. Que eu meti no titano dele. Aí ele fica fecutou. E ele subiu aí de cabeça acima. Pronto. Cipriano ali viu. Hã? Quando ele passou lá. Cipriano quase morre do medo. Ele viu? Viu. E ele ia de cabeça feira do inferno. Ele bateu e deu uma barroada nele. Porque ele é cego como ele. Hã? Deu uma batida nele. Porque ele quase desandou e montou sempre no portão. Cipriano. 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 Ele deu uma caminhada. Ele só não pegou ele. Vixe Maria. Olha. Hã? Ah não. Eu pensei que era. Mas não era nada não. Olha. Opa. Até eu me assustei. O coco caiu. O coco caiu sozinho bicho. Vixe. Até o coco caiu e parou. Tu é doido. Aqui tem coisa atrapalhada viu. Tem. Tem que caçar um rezador forte. Mandei dar uma visita nisso aqui. Isso aqui velho. Pode procurar Abel Caissara aí. A Cipriano aí. A bichinha ali. Hã? Ele desce de riba dessa Serra de Abel. Aí ele desce virado na peste. Na boba do rapa aqui. Um cunha é um jumento correndo atrás um do outro. Agora é carreira. E é de mais de um. O que? Quando eles estão na furia. Anderam rebanho. Quando eles estão torejando. Estão o que? Torejando. Torejando é o que? Na furia. Na morana. Ah, no cio. Pronto é. Quando tem a fêmea. Ave Mari. E a fêmea é que? Essa é que é perigosa. Furufon. Hã? Quando eles estão furufon. Sei lá. E a fêmea é perigosa? Que cor eles são? Eu acho preto parecendo o cano. É? Tu é doido. Os dentes só tem branco os dentes. E os olhos encarnados. Encarnado vermelho. Sim. Tu é doido. Chega e aparece fogo. Mas existe mesmo lobisomem? Ai ai. Você não sabe de nada não. Ali que você não sabe de nada mesmo. Vamos jantar Tony? Vamos deixar a tiringa aí? Fica aí. Não, eu vou ficar. Quem vai ficar andando para lá e para cá. E você quando vier. A porta está fechada. Se ele descer aí. Você pode virar logo para lá. Não vem. Não me sacudar não. Porque eu não me lavo não. Vim o que? Você precisa acordar eu? Eu vou levar até essa roçadeira. Porque. E eu vou ficar desanado? Se o senhor vai ficar trancado. E o senhor vai ficar correto. E uma porta dessa. Tu pensa que ele não tola no meio não? E se eu vim com a roçadeira lá para cá. E ele já estiver torando no pé da porta. E eu sei lá. E eu sei lá. Se você vai me socorrer. Ou se você não volta. E não deixa até a minha roça. Eu não vou fazer nada o senhor. Que eu vou socorrer. Mas menino não vai. Não. Eu vou socorrer. Não. Vai socorrer, né? Socorrer. O senhor. Não deixe minha ferramenta aqui. Opa! A lhama. É que não dá para ver. Mas a lhama está bem ali no escurinho. Isso aí. Olha ali. Isso. Bem no meio. Olha lá. Olha lá. Será que é um lubisoni? Galera. É nós. Vamos que vamos. Boa noite. Noite de lua cheia. E está cheia mesmo. Mostra aqui a lua. Para o povo ver. Está meio... Olha lá. Olha. Noite de lua cheia mesmo. Olha lá. Lua enchida. Como diz Tiringa. Ele diga a você. Diga. Lua cheia mesmo. Ficassem medo. E quando anoitecer for seis horas. Todo mundo em sua casinha deitado. E só se acorda no outro dia. Seis horas. Esse negócio de vim se acordar o cabra aqui meia noite. Para contar a história de tra... De mandar atrás de... Vocês vão pegar a becer em uma hora aqui. Quer ver? Escuta. Boa noite. Boa noite. Bora jantar. Amém.